Do céu aonde está, nosso Senhor voltará Dois dias quais de Noé, para o seu povo levar Na arca de refúgio, todos enfim subirão Jesus Cristo é o piloto, que nos conduz à montão Oh, que dia de toso, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo salvar Oh, que dia de toso, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, quando a tormenta em voar Jesus, a porta errada, deve descer a dover Oh, que dia de toso, quando a tormenta em voar Oh, que dia de toso, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo salvar Oh, que dia de gozo, quando a tormenta em voar Oh, que dia de gozo, quando a tormenta em voar